Salve meus inscritos com o Nojo de RP, rapaziada, segundo, ó, final de semana é difícil achar conteúdo, mas ó, a gente tá aqui, ó, trazendo pra vocês um conteúdo muito bom E rapazes, esse vídeo tá muito engraçado porque, é aquele vídeo, né, o Cero Azeira foi inventar de passar aí o Red e acabou se dando mal Então, ó, se inscreve no canal, deixa aquele likezão, pega esse vídeo pra todos os amigos, tá muito santo, Nojo de RP aqui, fique com Deus, é nóis, tamo junto O que ele tá aí? Oi, opa, deixa que eu levo E aí, você tá bem? Você se machucou? Eles fizeram alguma coisa contigo? Não, bem, eu não tô, né? Como é que você deu esse mole, cara? Você tava na hora com a gente levar e parar aqui? Eu me perdi de vocês Caraca, mano, eu conheço um cara que fez isso uma vez Cadê o Red? Cadê o Red? Cadê o Red? Ah, deixa o Zonjamael Que isso? Que que é isso? Leva o corpo dele, ele precisa ir pro dentro dele Leva o corpo dele, meu, leva o corpo dele Leva o corpo dele, Luiz Leva, leva Zara, preciso te contar algumas coisas que aconteceram nesse... Nesse caminho, Zara Cadê o corpo dele? Cadê o corpo dele? Caraca, tá aqui comigo, cara Tô vendo, tô vendo, boa Mas você vai levar ele no chão, assim, igual um fracassado? Caralho, mataram o Red, chat O que? O que houve, mano? Cara, você tá bem, Zara? Zara? O que que ele me matou, mano? Ah, você dormiu? No meu colinho? Só a gemela, só a gemela, porque ela é mais uma pra atirar, se tiver mais gente Ah, até bom que ela consegue ir Leva o corpo do... Eles pegaram o meiazão, né? Ah, até bom que ela consegue ir Ele tem dele, tem dele, tem dele Ah, é bom que ela consegue ir Caralho, passaram tudo Ah, até bom que ela consegue ir O corpo do red aqui, o corpo do red tem alguma coisa? Ave Maria, tomei um foguete viado me mataram do... tem dele Ave Maria, tomei um tirão da porra viado olha o cara de onde me matou o que tá queria trocar uma ideia com você mas são coisas impossíveis caramba Douglas é do PV o Douglas tá melhor que o Zezinho de tiro De volta aqui, musica de vocês e rapaziada dei muita risada aqui na que eu tava assistindo aqui na moral, o serãozinho passou red quando pensa que não, o karma veio bem rápido o chat começou geral a flodar o karma veio rápido e acabou se dando mal então comenta a opinião de vocês que eu quero saber também que é muito importante e é isso torre de RP com Deus é nóis Música 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 Música